Traz os cabos! Traz os cabos! Sou José Sobrino Romão Gomes, sou assistente operacional e trabalho aqui desde os 15 anos. Portanto, 45 anos. Eu vim para cá trabalhar. Vim aqui para as oficinas, como serrelheiro. Maria de Pátio, no palcão de Sousa Marques. Nasci a 7 de abril de 1963. Frequento esta casa, ou trabalho nesta casa, há 42 anos. E você tem feito o quê aqui nesta casa? Qual tem sido a sua função? O que era na parte do campo? E limpezas, quando fazia parte no oficatório, venda de fruta, íamos à praça fornecer às pessoas que vendiam lá no mercado. Por exemplo, a casa do campo antigamente era a gente também que fornecia extra. Houve aqui tudo um pouco, desde alface, cenouras, batatas, batata doce, de tudo. Flores. Pois, flores, cravos, muitos cravos, há mais de 30 anos. Já éramos tanta gente aqui a trabalhar, mais de 30 pessoas. Só colegas, este senhor trabalhava nas oficinas, esteve nas oficinas, mas eu, por exemplo, no campo tivemos mais de 30 pessoas a trabalhar, porque havia tudo um pouco. Muitas há variedades, damasqueiros, pecegueiros, ameixeiras, tudo. Hoje estou sozinha com a minha colega. É assim, a gente está-se bem, mas chega um ponto que às vezes é aborcido. Precisamos de ajuda. Hoje tem sido um dia péssimo, porque ele tem tido, pronto, com o outro tempo, e eu tenho andado a cortar aves toda partida. Vamos ali empodar umas macieiras, que está na altura de se fazer agora a poda. Quer dizer, eu comecei a trabalhar no estado em 79. Já tinha outra unidade de exploração, que era a unidade da Lameira, entre Silos e Alcantarilha. Depois aquilo foi extinto, ou foi entregue aos antigos herdeiros e transferiram-me para Quipatavira em 93. Estivei trabalhando com eles. Em 2007, aquela lei parva de pôr as pessoas na mobilidade especial, bateu-me na minha porta, do Zeca e todos muitos fomos para casa. Vivia ali naquela casa? Vivia, a casa apodreceu. Ainda era um engenheiro Viegas, que era o chefe, que era o meu chefe também. A casa, os bichos começaram a comer. Aquilo era o soalho antigo, aquelas ripas. Os bichos, como vocês passaram ali as portas, está tudo comido com os bichinhos. Então, aquilo tem uma caixa de ar que foi para baixo. O quarto da moça, a cama, foi para o fundo. Depois não mandava arranjar nada. Então, cederam-me aquela. Aqui eram os escritores. Ali morava a engenheira, que já faleceu, infelizmente, ainda nova, que era a engenheira Ana, que era a mulher do engenheiro Vinhas. Estavam na frente dessas coisas. Passou-me para ali. O Zeca não. O Zeca morava lá do outro lado. Depois é que veio para aqui mais tarde. Ele está aqui há cinco ou se faz fazer seis anos. O Zeca é vizinho da dona Cristina. Sim. Eu fui das mais novas a vir para aqui. Já vi, faço este ano, 43 anos de casa, já pode vir, nunca mais meteram ninguém. Há 43 anos que não metem ninguém aqui no campo. Eu penso que isto para mim era uma exploração, uma coisa tal como temos agora as coleções, mas com mais variedades e com mais pessoal a trabalhar, que é o que faz falta aqui. Antigamente, quando eu vim para cá, havia cursos de formação. Eu tirei, eu sei depodar, eu sei enxertar, eu sei fazer essas coisas que aprendi nos serviços, porque havia engenheiros a darem-nos a formação. É o que eles, nesse tempo, isto era para isso, para a exploração. Por isso agora era o que eles iam de fazer, era um centro desses. Mesmo que fizessem essas coisas que querem fazer, têm muito espaço para fazerem tudo um pouco. Podiam ter mais coisas dessas. Na minha opinião, para dar-se saber aos outros. Para explicarem as coisas. Porque há pessoas que não sabem o que é uma poda. Havia de ver. É assim, porque nesse tempo que eu cá andei, que já não está cá o engenheiro, eu sei podar, foi ele que me ensinou. Aprendi, tirei o curso, mas foi ele que me ensinou. Havia coisas espetárias. É como é lhe digo, tenho saudades desse tempo. Daqui a dois anos, a três anos, quem me vou embora é o meu colega? Não sei. Ou fecha, não sei. A gente daqui a três anos vai-se embora. Já pedimos a simulação, vamos embora. E mesmo assim já vou com quarenta e seis anos de casa. E o meu colega não vai, porque ele na mobilidade, foi para a mobilidade. Eu não fui. Ele foi, parece que não foi muitos anos que não descontou como devia de ser. Ganhava um pouco, por fim. A caixa de previdência. Agora eu não, eu estou aqui, é como eu lhe digo, fui a última que fosse na área, e sou a última a sair, de certeza. Vamos procurar a posição certa. E aí